O que é que você tá lendo, minha linda? Deixa eu ver aí. Lê um pouquinho. Olha, o lobo malvado passou pela casa dele. Ai! Ele foi pra casa dele. O lobo malvado estava na cama dele. Aí o que foi que o chapéuzinho vermelho falou? O chapéuzinho vermelho falou. Não come ele! Não come esse gatinho, lobo. Ela falou assim. Que olhos grandes você tem? Não, vovó fala. Não, vovó fala. Não vem.